Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 77ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 44 minutos, encerrou-se às 16 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, do expediente inicial, deputada Tia Ju, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, primeiro, para lamentar profundamente essa tragédia, com desaparecimento e, possivelmente, morte de duas pessoas no interior do Amazonas, sendo um jornalista inglês e outro, um funcionário da própria FUNAI, que estava licenciado, e que foram objetos, eu sempre estou contando, possivelmente, porque a verdade ainda não veio com toda intensidade à tona, que foram vítimas de grupos que dominam toda aquela região que está sendo devastada. E aí, senhora Presidente, eu me lembro do comentário que fiz na semana passada aqui em plenário, que na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, quiçá, mais de 50% do território estava sob domínio da milícia ou do narcotráfico, e, às vezes, até da conjugação dos mesmos. Território sem estado. E território sem estado é território sem lei. E o que funciona nesses casos é o que os juristas chamam do fenômeno da anomia. Cada gueto controlado por uma organização criminosa tem seu conjunto de normas. E a Constituição está decisivamente rasgada. Porque, se o Estado não está presente, evidentemente, não tem Constituição nem, tampouco, legislação infraconstitucional. Agora, pensa, senhora, e vai lá para a região amazônica. Principalmente essa região, mas não só, que está em discussão, que faz fronteira com o Peru e faz fronteira com a Colômbia. Tem a presença, de alguma forma, do Estado lá? Não. Quem controla? Segundo as matérias, lhe está claro, narcotráfico e formas de milícia. Milícia de garimpeiro, milícia de madeireiro, milícia de caçador da fauna silvestre daquela região. Então, a Amazônia reproduz o que está acontecendo em regiões metropolitanas, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro. Regiões sem lei, onde o fenômeno da anomia impera. e se impera o fenômeno da anomia, evidentemente, está tudo sem controle. Ainda mais quando governantes, de forma inconsequente, em vez de valorizar o controle, valorizam o descontrole. Porque, para valorizar o controle, tem que valorizar as instituições. E, para valorizar as instituições, elas têm que estar orgânicas e funcionando a contento e receber o prestígio devido. Se isso não acontece nas regiões metropolitanas, agora, infelizmente, se desorganizou de vez na região amazônica. E o resultado disso não é somente a morte de dois inocentes, porque elas vêm se sucedendo. É um quadro que desagrega toda a questão ambiental, principalmente do nosso país, mas com repercussões mundiais. Senhora Presidente, eu me lembro que quando o Rio de Janeiro abrigou aqui a Rio 92 e fazem 30 anos na Rio 92, nós estamos em 2022, passaram-se 30 anos, eu, nessa época, era secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro. eu fui um dos responsáveis por melhorar a infraestrutura desse grande evento internacional onde estiveram presentes mais de 100 chefes de Estado. Imagine mais de 100 chefes de Estado num país e numa cidade. bom, e a época quando o tema ambiental estava dominando, por causa da Rio 92, eu verifiquei de forma clara, sob o ponto de vista da vida na face da terra, que algo se encaixava de forma adequada àquele momento. Até porque nós fomos descobertos pelo mar, pelos portugueses, em 1500. Então, eu considerava que a gente ambientalmente seria passageiro do mesmo barco. Ou nos salfaríamos juntos ou feneceríamos juntos. e eu verifico que, passado 30 anos, muito poucos se conscientizaram que são passageiros do mesmo barco e que não têm salvação que não seja de forma coletiva. porque foram tão poucos que hoje cada um trata da sua quarta parte, da sua responsabilidade de destruir mais o meio ambiente e acha que tudo isso ficará impune, que a natureza não reagirá, porque isso, de fato, irá acontecer. Eu achei que eu devia rememorar essas questões, porque é chocante você verificar como a região amazônica e os nossos indígenas não têm o tratamento responsável que deveria. Em situação de normalidade, já é dificílimo controlar aquela região. Nesses tempos que a gente vivemos, com os sinais todos trocados, as instituições perdendo a sua importância, eu verifico que se perdeu o controle de forma total. Então, esse é um tema de muita relevância que alguns podem dizer, mas está fora da temática do Estado. Não está não, senhora presidente, porque aqui, ao reflexo do que lá, de lá, é o crescimento da milícia e do narcotráfico. E virão agora, a partir do mês, segundo semestre de agosto, as campanhas eleitorais. isso vai ficar muito claro, porque a liberdade de ir e vir não será respeitada, nem de longe. Então, há semelhança, porque quanto mais o Estado recua, quanto menos o Estado oferece políticas públicas de qualidade, quanto mais tem regime de recuperação fiscal, quanto mais tem teto de gasto, mais o Estado recua. E aqueles que são defensores do Estado mínimo vão se surpreender, porque do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco não tem nem mais Estado. E aí, a desorganização será ampla, geral e restrita, associada às grandes catástrofes climáticas. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. não se surpreender, não se surpreender, não se surpreender. Obrigado.